Hoje eu vou dominar o top brasileiro e a rapaziada não vai entender nada, então vem comigo que eu vou te mostrar como Hoje a gente vai tá dominando o top brasileiro e pra quem não tá entendendo basicamente Agora a gente tá top 1 BR, né? Top 1 BR e top 5 do mundo Nessa conta a gente tá no top 76 do mundo e top 9 BR, né? E eu vou tá usando esse morteiro aqui, que é um deckzinho mais antigo Que é mais antigo no canal e vai tá entendendo, né? O deckzinho que é esse, bora ver se ele vai tá funcionando ainda, né? A gente tá buscando esse top 1zão aí e top 2 do Brasil Vai dar aquela dominada no rank, então bora aqui, bora Achamos aqui então, rapaziada, temos o Wallace O Wallacezão, né? E bora lá Vamos dar um emojizinho da janta Já não conhece, né? Esse emojizão é o da hora do jantar Então Tá na hora de dar as jantas Vamos lá, rapaziada Fantasma Fantasma, fantasma tem muita cara de gigante real Opa, broca Aqui tem muita cara de gigante real, mas é uma broca Eu vou vim com o morteiro, né? Porque O morteiro eu já evitaria caso ele viesse com o arqueiro Ok, então pegamos um broca bem de spam Que é o broca Broca do dourado, tornado E o padrão, né? Provavelmente Pela demora eu achei um gigante esqueleto, né? Exato Pelo tempo que ele demorou pra jogar ali Eu já imaginei que fosse um gigante esqueleto Ele tava guardando o elixir E ok E a gente pode vim com um espírito pra finalizar Pelo fato dele ter carrinho Provavelmente ele não tenha Barril, né? Provavelmente ele não tem barril Vamos lá Uma rainha por aqui E um morterão também Pra poder Tá ajudando ali, né? Fazer a defesa da rainha Perfeito E aqui eu vou vim com poison E uma boa habilidade também Pra poder finalizar esse cavaleiro Sem muitas preocupações Ok Ele não tem barril Então eu quero ver Talvez o tornado Exato E vamos com o mineiro ali atrás Perfeito Aproveitar aquele gasto do tornado Dá pra gente trocar o lado do mineiro Maravilha Aqui dá pra fazer uma defesa Qual que é? Uma valquíria pra cá Um tronco E uns esqueletinhos Bem Posicionados ali Desenharqueiro Tá Mandou bem nesse posicionamento aí Só que não foi tão interessante Porque Ele tá atacando do lado oposto, né? Ok Vou dar esse mineiro Pra poder fazer as duas torres Tancarem ali Daí minha rainha Vai acabar pegando mais valor Isso foi bem interessante Certo? Me espirito um pouco mais de trás Tá Vamos com o tronco aqui Maravilha E vou com uma valquíria A gente tomou um danozinho ali Que Vai ser um pouco prejudicial Mas A gente já tenta dar uma contra-atacada aqui Não sair tão na desvantagem Beleza Dá pra tentar um morteiro aqui também Perfeito Ali dá o time dele jogar carrinho Então Não adianta tanto Assim defender esse morteirão Habilidade Ok Gente esqueleto Provavelmente vem aqui Então é bom dar um poison Um poison com uma habilidade aqui Tá ok já Vamos lá Valkyrie zona Maravilha Esse poison aqui Com valores Interessantes Tá Hum Não vai dar time de puxar Ok Isso daí pode ser um pouco preocupante Esqueletos Bem Eu vou ter que tomar mais cuidado Com O possível ataque Que ele faça ali de novo Tá bem Nice Congela aqui Bem Uma rainha pra cá também Tá Arqueiro Maravilha Bom predict com miner A gente faz isso daqui Bom jogo Espírito Esqueletinhos E dgs Maravilha Bem jogado Ganhamos a primeira partida Então com outro mano Wallace Matchupzinha Não sei A gente faz bastante cuidado ali Com o carrinho O arqueiro dele Mas acho que é bem ganhável Bem ganhável Bem ganhável Pegamos 36 Matidade ótima de troféus E vamos pra próxima Pegamos o Youtube Kai CR Não faço ideia do que ele utiliza Mas Esse clã Geralmente é um rapaziada Que costuma usar o lava Não sei Me descobri Ok Ah não Esse cara se não me engano Ele usa Ele usa Recrutas Recrutas Eu acho Eu só não lembro Se ele tá usando Corredor Ou se ele realmente Tá usando os porquinhos Mas sim É um deck de recrutas Tá Eu espero que seja Porquinhos Porque se for porquinhos É que a Valkyria Faz a festa né Seria interessante Se fosse Mas no caso De não ser Eu vou deixar O morteiro Aqui já Tá Um bom veneno Aqui pra poder Dar aquela finalizada Aquela máquina dele Também vai pegar Um valorzão infinito Não é muito Como evitar E por favor Seja porquinhos Porque se for Corredor aqui Aí tá um pouco Na roça né Estamos Não estamos Como queremos né Não estamos Como queremos Rapaziada Então vamos torcer Aqui pra que sejam Porcadas Bora lá Um Mineirão Mineirão já Pra cair Enchendo o saco Ali né Dá um danozinho Interessante Na torre E ajuda a gente A pegar uma boa vantagem Ali Beleza Nada mal Aquela cabana É counterada O morteiro aqui Caso seja necessário Um tronco aqui Pra poder finalizar Esse Barril dele E ok Provavelmente ele vai Querer montar um ataque Agora né Então Vamos a gente Fazer o morteiro Eu acredito Que seja porcos Porque se fosse Corredor Acho que ele já Teria jogado Mas vamos Na É corredor mesmo Ok Temos um pequeno Problema Corredor já vai ser Tipo Bem mais complicado Pra poder parar Aqui não vai ter Como ativar Por enquanto Já vem um veneno O veneno aqui Já Já é suficiente Pra parar aquela cabana Aqui eu vou ter que Fazer uma defesa Muito bem feita Então Aqui vai ser bom Tipo Fazer um tronco E fazer um veneno Um veneno Bem pra cima Aqui Beleza Tá Maravilha Pode pegar Porque ele tem Tela uma atacada E dar um poison Aqui pra tirar Essa máquina dele Ok Ele veio com Recrutas A gente Deu bastante Dano Também Eu vou tentar Fazer uma Valkyrie Bem no meio Desses Recrutas Porque aí Duas Diretinhas Já finaliza Ok Também seria Interessante Tirar essa cabana Dele o quanto Antes Só que Eu não posso Dar um poison Ali Porque não vai Pegar muito Valor Então fazer Mais Uma defesa Aqui mesmo Garantindo Enfim Aqui um poison Vale a pena Agora A gente vai Tirar Tipo Aqueles Bárbaros E uma Habilidade Da rainha Que é uma Perfeição Pra Realizar Essa Defesinha Beautiful Ok Aí aqui Agora a gente Pode Tipo Dar só Um tronco E Caso o Recruta Bate A gente Aceita o Dano Não tem O que fazer Dessa vez O morteiro Pra esquerda Tá Vai ser Necessário Dar uma Valkyrie É Vai ser Bem necessário Sim Tá bom Congelou Nova Valkyrie Desce Boa Tá Aqui é Bom No Morteiro Tenta Matar Uma Rainha Em campo Porque ele Não tem Muito Como Tirar Minha Rainha Então Aproveitar Rainha Ao máximo Aqui Certo Um Bom Veneno Vai tirar A máquina Dele Isso Vai ser Tipo Perfeito Muito Bem jogado Mesmo Uma Valkyrie Porque Possivelmente Ele Queira Fazer Tipo Um Recrutas Bem Na Cara Aqui Então Aqui Vem Tipo Um Veneno Ele Tá Fazendo Isso Pra Empurrar A Minha Valkyrie Pra Ela Não Pegar Tanto Valor Na Esquerda Mas Como Eu já Sei Disso Já Vou Tentar Fazer Uma Gameplay Que Acaba Impedindo A Jogada Dele Tá Bom Vamos Tomar Um Hit Ali Mas Em Compensação Vem Miner Poison Vou Ignorar A Direita Por Completo Vou Vim Com Morteiro Aqui Só Pra Garantir Caso Ele Vem A Corredor Troncão E Didis Finalizamos Segunda Partida Esse Cara Manda BM Eu Vou Fazer BM Pra Ele Também Muito Boa né Boa Aquele BM Pedro BM Pedro BM Na Rapaziada Não Pedro BM Na Área Rapaziada Traquei Se a gente já pegou top 2 Não Então a gente já tá top 3 BR Tamo quase domino do rank Top 40 do mundo Nessa comunitinha também Quanto domino do rankzão Rapaziada Só mais uma E a gente já Ligado Mostrar Será quem manda por aqui Né Enfim Pegamos o Star GZX Coração Zeguf Então Um player de golem Se eu não estiver enganado Tá É uma matchup Bem difícil Já que eu não tenho Resposta tão boa Pra parar o golem Vai ser uma matchup Complicada Tá Vamos lá Eu não sei que variação Ele tá Mas Pelo espírito Eu chuto que seja Dragão elétrico Pelo espírito de cura Eu chuto que ele tem Bárbara de elite também Sei lá Enfim Valk na ponte aqui Pra ver o que ele vai fazer Certo Ok Bem Cara Eu posso fazer tipo Um mineiro Pra tankar aqui Ó Nice Bem jogado Espera pra dar habilidade Ai Não Um segundinho ali Mas tá bom Aqui eu vou fazer o morteiro Ele só vai ter o baby Né E ainda não tem Bárbaros de elite Ele vai demorar um pouco Pra jogar o baby Também Porque ele não tinha eliche Antes Tá bom Acho que eu poderia ter ficado Sem da habilidade Ele também Porque ele ia dar tornado De qualquer item E a rainha ia morrer Né Não iria valer Tão a pena assim Se eu der o mineiro Provavelmente ele vai jogar Tipo Bárbaro de elite É É Naquelas Né Naquelas Não tá ruim Mas também não tá Não tá aquelas coisas Aquelas coisas Maravilhosas Tá ligado Enfim Um espírito por aqui Maravilha Eu tomar esse hit Eu prefiro tomar esse hit Mesmo E vou fazer Tipo Uma rainha aqui Tá Dragão elétrico Falta duas Pro bárbaro de elite Né Tomar cuidado Com o bárbaro de elite Dele Que vai ser Provavelmente a carta Mais chata Pra eu canterar Aqui na matchup Tá bom Música 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 Se inscreva no canal 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 E top 33 global Fechou rapaziada? É isso Se inscreve Deixa o likezão Pra que vocês tenham curtido o vídeo usada Comenta aí E dá o seu feedback E... Tá ligado O rank do Brasil Já tem o nome do Pedrão ali Top 1 e 2 Já foi mano Valeu rapaziada Até a próxima hein